Preste atenção nesse caso. Um balão gigante que partiu da freguesia do O, conhece da freguesia do O? Sou do funk da periferia, sou da freguesia do O, O. Você não tem vida, você não conhece a música brasileira? Aí ó, o balão gigante partiu da freguesia do O, em São Paulo. Atravessou dois estados e caiu aqui em Minas Gerais. Deus é mais, que balão é esse, gente? Pra ser mais exato, caiu na cidade de Itaubi, no Vale do Jequitão. Mas foi Antônio, meu filho. Que situação inusitada é essa? É, Nicomédi, e pra ser mais preciso ainda, ele caiu nos limites entre as cidades de Itaubi e Itinga. A polícia já começou a investigação a respeito desse fato. Já existem imagens desse balão que partiu de São Paulo, atravessou dois estados. Ontem à tarde ele foi visto aqui em Teoflotone, Caturgi, Caraí, Padre Paraíso. E ele caiu no final da tarde, especificamente numa região ali próximo aos limites entre Itaubi e Itinga. Isso causou um susto muito grande nos moradores, porque, Nicomédi, ainda bem que a parte incandescente, a parte quente, a parte de combustão desse balão caiu dentro do rio Jequitinhonha. Do contrário, se tivesse caído na vegetação, que está muito seca, eu arrisco até de dizer que uma hora dessa ainda teria lá bombeiros para apagar fogo na vegetação. Os produtores teriam uma perda muito grande com relação a esse balão. E a suspeita de que ele tenha partido da freguesia do O, lá em São Paulo, e atravessou Minas Gerais. E, Nicomédi, esse não é um fato inédito. É apenas inusitado nesse segundo semestre, porque no primeiro semestre, no mês de julho, nós registramos um outro balão, que possivelmente partiu de São Paulo e caiu na cidade de Itambacuri, que causou... A rede de distribuição de energia, internet, trouxe muito problema. Mas esse caiu dentro do rio, a parte incandescente dentro do rio Jequitinhonha, e por pouco não produzia um problema, um prejuízo muito grande. A questão fica o seguinte, Nicomédi, a Polícia de Meio Ambiente recomenda que as pessoas não façam isso, que isso é crime, que dá cadeia. Detalhe, é que a Polícia de Meio Ambiente vai registrar a ocorrência. A Polícia Civil de Itaubim vai fazer os levantamentos com as informações que estão sendo produzidas pela Polícia de Meio Ambiente, pela Polícia Militar, para acionar as autoridades em São Paulo, para investigar quem lançou esse balão. Agora, Nicomédi, eu fico aqui curioso como que um balão desse tamanho atravessa dois estados, ninguém percebeu, ninguém viu. A partir do momento que passou no espaço aéreo aqui de Teoflotã e das cidades, ele foi monitorado pelo WhatsApp. Mas e aí? As autoridades aeronáuticas, então, não perceberam esse balão. Ele não foi percebido nos radares. Não é possível perceber, nenhum piloto viu isso. Nicomédi, até quando as pessoas vão construir esse tipo de risco à sociedade ou não têm consciência, o prazer deles pode resultar em destruição e até morte. Se não falar dos prejuízos a pessoas inocentes, Nicomédi. O pessoal tem medo também, né, Fantônio, de interceptar o balão. A pessoa acha que é ET, sabe? É, é. O objeto não identificado, toda hora aparece o objeto lá, a pessoa fica falando que é os ex-terrestres que vieram visitar nós. Olha lá o Fantônio querendo que a pessoa olha o balão lá no alto e vai arrumar a confusão de roubar o balão. Aí sai um ET lá de dentro desse balão, arruma uma confusão. Quero ver você correndo do ET para o mato afora lá na região, lá do Jequitinhon. Queria ver você, tá falando de Itaúbinha, hein? Queria ver você cercar lá, ele olhando. Queria ver você cercar o balão. Ô, Fantônio, balão, você fez uma pergunta interessante. Como é que a pessoa brinca com isso? Fantônio, eu morei em São Paulo, querido. Existe a cultura do balão, o povo lá é apaixonado com balão. Você não tá entendendo. É uma paixão assim. Eu morei lá, eu perguntei, vai. A pessoa fica aí preparando a semana toda para soltar um balãozinho no sábado. E põe fogo, arruma uma confusão. Por ver, você tá taxiando lá. Atenção, tripulação, preparando para o voo. Preparando para o voo, você vai parar lá em Campinas. Por quê? Não pôde descer porque tinha um balão no alto. É, ué. Acontece. É, Fantônio, não é fácil, não. Já pensou, Fantônio, esse balão desce no tal, Fantônio? E desce uns quatro ET atrás de você? Ué, eu ia gravar entrevista com eles, saber o que eles vieram fazer. E por que demorar tanto para poder chegar? É, mas essa entrevista, o dia que você gravar, você deixa para rodar com o Saulo Bernardo. Aqui no Balão Geral, você não vai trazer negócio de ET nenhum aqui, não. Valeu, Fantônio. Não, mas aqui o assunto é sério, é sério. É a cultura do balão que tem em São Paulo. E isso... Aonde? Ah, diz ele que tem também balão no aniversário. Ah, diretor. Ele não, diretor. Não estou falando desse balão, não, rapaz. Estou falando de balão aí, ó. Põe aí. Manda o Panterinha aborrecido tirar essa frase e coloca a imagem do balão para você ver. Aquela imagem que mostra ele no chão lá. Não, a outra. Tem uma que ele está no chão. Bitelona. Ah, é desse balão que estou falando, diretor. É cultura. O povo junta... Junta de... Ah, esse aí, ó. Ah, já passou. Ah, esse aí. Aí, ó. Essa hora. Olha o tantão de gente lá. Envolvido. Vocês estão achando que é brincadeira? Aquilo é tudo... Brother, igual... É, só... Eles só estão soprando para encher. Que conversa é essa, rapaz? Que isso é soprado no fogo? Ixi. Olha, o Gabigol não estava organizando um futebol aí, juntando um monte de amigos? Olha lá, eles juntam para isso, olha lá. Olha lá, da freguesia do ó. Vem parar cá em cima, então. O Gabigol atravessou São Paulo. Atravessou um pedação aí desse menino de Gerais, que é gigante. Deve ter cortado um pedaço aí do estado de Goiás, né? É. Na verdade, foram dois estados. Minas e São Paulo, né? Ah, que loucura. Meu Deus.